Bom dia, Piazara! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba E eu vi o comentário mais ridículo do mundo E o comentário era Estrelinha não paga minhas contas Cara, estrelinha paga tuas contas sim Ah, um motorista revoltado falando sobre que Que os outros motoristas estão mimando demais os passageiros E quando chegam no carro dele, ele não tem bala, não tem água Deve tratar os passageiros que nem os idiotas Não deve dar nem um bom dia, boa tarde Ele acaba levando uma estrela E ele não quer melhorar o atendimento dele Ele quer que todos os outros piorem o atendimento pra ficar ruim que nem o dele Ele não quer nivelar por cima, ele quer nivelar por baixo E um comentário infame dele foi Estrelinha não paga conta Cara, estrelinha paga conta sim A estrelinha mantém vocês empregados, Piazara Ah, então vamos falar um pouco mais sobre isso Estrelinha não paga conta Se vocês baixarem a nota de vocês Eu falei no vídeo anterior Abaixo de 4.70 Vocês vão ser demitidos Aí vocês não vão ter emprego nenhum pra pagar a conta de vocês Então é isso aí, Piazara Sim, estrelinha paga conta Estrelinha mantém a gente empregado Mantenham as notas de vocês boas Existe também um ranqueamento de motoristas na Uber Os melhores motoristas mais bem avaliados É claro que existe lá O motorista VIP lá O que fez 300 viagens e tem acima da nota de 4.8 Existe o clube 6 estrelas Os motoristas fizeram mais de 400 viagens e tem a nota acima de 4.8 Se você for motorista VIP, você vai ter uma demanda maior de passageiros Se você for motorista de estrelas, você vai ter uma demanda maior de passageiros Se você for motorista bem avaliado O seu ranqueamento na Uber vai ser bem melhor Diante dos outros motoristas que pensam como esse Que estrelinha não paga conta Então é isso aí, Piazara Ah, e quem está aí no Uber Select Se estiver com nota agora abaixo de 4.8 Também não pega mais corrida do Select Só pega a corrida do X até a nota aumentar para cima de 4.8 Então, Piazara Cuidem sim das estrelas de vocês Elas são bem precioso Elas mantêm vocês empregados Elas fazem toda a diferença para o algoritmo E é isso aí, beleza, Piazara? Assim como a gente olha as estrelas do passageiro Os passageiros olham as nossas estrelas Uma moça até comentou comigo que Nossa, agora só que a nota dela estava em 4.8, 4.9 Ela teve algum problema e a nota dela baixou para 4.5 Falou, nossa, agora só está vendo carro ruim me pegar Só carro velho, não sei o que e tal Os motoristas são mal educados Por quê? A nota dela baixou Vamos chamar o motorista pior para ela, entendeu, Piazara? A gente não quer ser o motorista ruim que pega o passageiro ruim A gente quer ser o motorista bom Que pega o passageiro bom Mostrando para o Uber que a gente é um bom parceiro Então sim, estrelinha é importante Estrelinha paga conta Beleza, Piazara? Tudo de bom para vocês Ah, aquele recadinho de sempre Se está gostando dos vídeos, deixa o gostei Se tem alguma dúvida, deixa um comentário Se quiser ser um motorista Uber ou entregador Uber Eats é o mesmo link É o link aí embaixo Se quiser ser um motorista 99 Pop Tem o link aí embaixo Se tiver alguma dúvida, deixa no comentário Se quiser, pode me chamar na minha página do Face Ah, tem meu Instagram também Pode me mandar um direct E a gente se conversa Beleza, Piazara? Estou aqui para ajudar vocês Tudo de bom Tchau 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 Tchau